Imagina só esses dois de carro pra rua, encostarinho no canto. Perigoso, hein, Pava? Cara, eu vou te falar. Perigoso. Onde nós entrava, tinha coroa que... Fazia sucesso? Tinha coroa que me dava duas vezes. Não, 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 não. Verdade, não, 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 não. Muita mulher boa nesse mundão aí. Nunca vou esquecer do... Tem uma história muito engraçada que aconteceu com esse cara. No dia que nós nos perdemos, que nós chegamos lá no clube, lá em Itatiba. Se eu não me engano, o nome do clube é São João, né? Isso, São João. E esse cara tinha dado nó numa coroa. O Magão. É, o Magão. E desapareceu da vida dela. Aí nós fomos pra Itatiba, justo naquele dia. A Brice pegou nós aqui na Estrada da Itatiba, que eu falei, agora fodeu. Porque nós estávamos tudo chapados. Digo, esse cara vai perder nós, carro, tudo. E isso muitos anos atrás? Isso tinha um... Não é muito, não. Então, faz quatro anos. Quatro anos, né? É por aí. Aí eu acendei as luzes do teto, baixei os vidros. Aí o cara me olhou assim, disse... Só jogou a mão, vai, vai. Aí esse cara dava risada. Pé, você que é esse cabelo de pau de bagunça aí? Amigo, nós chegamos lá. Quando nós entramos, esse cara foi no banheiro. Aí eu fiquei prestando atenção, que nós se cuida. Você se cuida. Nós se cuida. Tem que se cuidar. É. O cara vai no banheiro e nós fica olhando. Porque se tiver sacanagem, nós chega junto. Mas, cara, uma coroa saiu do banheiro, grudou a mão na cara dele. Eita. Do Magão? E aí? Mentira. Nossa. Foi, Magão? E eu não fui. Você confirma? Eu não fui. Eu não fui, porque ele mereceu. Você não foi proteger o amigo? Mas o que que aprontou? Eu mandei a mulher sentar a mão nele de novo. É mesmo? A mulher deu uns três tapas, assim, na minha cabeça, rapaz. Por quê? Imagina. Você andava falando mais? Mais, mais, dá mais. É por causa que ele fez bobeira. Foi, foi. Você deu uma amelada, Magão? Você chegou a amelar ou... Sei lá, viu, duro, caralhão. Tá todo meio bebo aí. Os coiacão na cabeça, tava meio passado. A mulher tinha... Aí você tomou uns três tapas. Mais pra lá do que pra cá. Uns três tapas. Caralhão. Mão nervosa, aquela mão dura. Na cabeça, é. Nossa. Na pedaura. Vagabunda, sem vergonha. É assim que você é, né, pilantra? Imagina o Ceará chegando, assim, do lado, falando mais, vai. Pode bater. O que é que eu vim fazer? Eu só falava assim, mais, mais, mais. E a coroce... Ô, Magão, era a dupla, então, de rolê, era o Ceará, na época. Era. Antônio Fagundes e Suplicy. Era os dois. É isso.